Agentes comunitários de saúde foram até a Câmara de Londrina reclamar dos critérios do concurso público. Muitos profissionais que trabalhavam há vários anos serão dispensados, pois não foram aprovados. Faixas e cartazes, os agentes reclamaram que a experiência deles e os cursos relacionados à área não somaram pontos no concurso do dia 25 de maio, ao contrário do que aconteceu para a contratação dos agentes de endemias, por exemplo. Não teve a prova de títulos, né, que as meninas aí tanto batalhou, cursos que elas fizeram, né, a gente fez cursos porque diz que ia valer no concurso e não colocaram nada, e ainda colocaram português e matemática, e a gente queria uma prova só de específica, né, e a gente é uma prova de ensino médio fundamental e a gente concorrendo com pessoas que têm superior. Os contratos atuais, que são temporários, vencem no dia 2 de julho. Dos 260 agentes, apenas 50 foram aprovados. O grupo foi recebido pelo presidente da Comissão de Seguridade Social da Câmara, o vereador Gustavo Richa. Infelizmente, depois de decisões, ao meu ver, equivocadas da Secretaria de Saúde, do secretário Mohamed Al-Kadri, de não conceder a prova de títulos no concurso, nós estamos tentando auxiliar as ACS para ver a possibilidade de se recorrer na esfera judicial. O secretário de Saúde, Mohamed Al-Kadri, informou que o concurso foi realizado dentro da legalidade pela Universidade Estadual de Londrina. Segundo ele, a própria instituição recomendou que não se considerasse o tempo de serviço e finalizou que quando o edital foi publicado, houve tempo para recurso, mas ninguém se manifestou. Obrigado. Obrigado.